E olha só, após anos de tentativas, a obra da ponte de Guaratuba começa a dar os primeiros passos para sua construção. A equipe de reportagem esteve na cidade e acompanhou como está essa etapa importante para moradores e turistas. Veja. Nesta primeira etapa, o terreno já é preparado para as instalações das oficinas onde serão construídas as peças que serão utilizadas na futura ponte de Guaratuba. No local, maquinários e equipes já estão na ativa. No evento realizado no embarque do Ferribolt, o governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, anunciou no final do mês de outubro o lançamento da obra da ponte. Dois dias depois do Tribunal Regional Federal da Quarta Região derrubar a liminar concedida pela Justiça Federal, que suspendeu a licença ambiental prévia para a construção do complexo viário, foi que lançou o marco fundamental ao bater uma marreta na primeira estaca do canteiro de obras da estrutura. É natural que haja qualquer tipo de contestação e qualquer pessoa pode contestar. Mas nós entendemos que durante três anos foram muitos estudos, centenas de engenheiros, técnicos ambientais, que se dedicaram dentro daquilo que a lei determina para que essa obra fosse extremamente sustentável. O mais importante é que a obra agora está acontecendo, que automaticamente é natural que isso aconteça também. Você tem muita gente, tem órgãos ambientais. Às vezes eu fico bravo, a gente fica indignado, mas faz parte. O que a gente não quer é que a obra seja empacada, porque isso custa muito. Você vê, esses funcionários são contratados, isso custa para o erário, custa para o governo de Estado e a população do Paraná que está pagando. Então, acho que agora a gente venceu as etapas jurídicas. Hoje nós temos segurança jurídica, temos uma segurança técnica ambiental também para poder atender a esse projeto. E agora é fazer com que a obra caminhe e aconteça. A primeira etapa já está sendo executada, o que acaba dando forma ao sonho de muitos moradores da cidade e região que esperam pela obra há mais de 30 anos. O investimento total na ponte que vai interligar Guaratuba e Matinhos de maneira segura e rápida é de mais de 386 milhões de reais. A conexão atualmente acontece por meio de ferribotes. A ponte de Guaratuba terá 1.244 metros de extensão. Enquanto atualmente a travessia feita pela balsa é de aproximadamente 30 minutos, com a ponte o tempo estimado será de dois minutos. A estrutura contará com quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades. A obra será executada pelo consórcio Nova Ponte, que venceu a licitação, em dezembro de 2022 e terá um prazo para conclusão de 24 meses. A obra de Guaratuba vai possibilitar que a população desse município e também moradores de cidades próximas como Matinhos, por exemplo, como moradores de Pontal do Paraná ou até mesmo das demais cidades do litoral do estado, tenham previsibilidade para realizar sua locomoção aqui pela região. Moradores que podem então prever quando irão sair das suas cidades, quando irão sair das suas residências e quando irão retornar. Hoje é inadmissível que quem mora em Guaratuba não possa se planejar para sair de casa e para outro município. É inadmissível que quem mora em Guaratuba precise utilizar o sistema público de saúde de Curitiba e não aqui da cidade de Paranaguá, não o Hospital Regional do Litoral, que é referência então para todos os municípios da região, mas tenham que ir para a região metropolitana de Curitiba porque realizar a travessia por meio de ferryboat é quase que inviável quando se tem uma situação de emergência ou urgência. E até mesmo pessoas que querem passar a temporada de verão, a estação mais quente do ano, aqui no litoral do estado, na cidade de Guaratuba, têm dificuldade. Agora, claro, o principal impacto será para as pessoas que moram em um município e trabalham em outro. E não subestime, tá? É uma parcela significativa da população. Não são poucos os moradores de Matinhos que trabalham em Guaratuba e os moradores de Guaratuba que atuam em Matinhos. Inclusive no sentido de educação, tem muita gente que estuda em uma cidade e mora em outra. Então, certamente a ponte de Guaratuba vai trazer dignidade, segurança, vai gerar muita renda para a população do litoral do estado e vai ser um avanço para os moradores da cidade de Guaratuba. Tenho certeza disso.